Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de God of War aqui no canal e vamos seguir nossa série de gameplay aqui com o favor caso de família que a gente obteve no último episódio aqui no depósito de Fafnir. Galera, a gente tem que ir até a Fortaleza Nortri. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso Portal Místico pra ver se a gente já tem alguma coisa, algum atalho que a gente pode pegar pra ir diretamente pra lá. E uma coisa interessante também, pessoal, é que esses favores são sidequests do game e a gente tem que fazer agora, já que a gente tá quase zerando o game, tá? Se a gente não fizer agora, a gente vai perder os nossos... o nosso timing pra fazer todas essas paradas aí. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa de Nortri aqui, mano. Tem cavernas esquecidas aqui pra cima. Se eu não me engano é aqui por cima, galera, pra chegar lá. Mas eu posso estar errado, cara. Eu posso estar errado. Vamos entrar aqui nas cavernas esquecidas e aí a gente parte dali, que eu acho que é mais simples do que pegar o barquinho e ir até lá em cima. Apesar que esse loading desse jogo demora pra caramba, mas vamos tentar, ok? Ó, enquanto isso a gente tem uma historinha. Olha que interessante, mano. Que louco, cara! Doido pra caramba isso, hein? Meu Deus, que barulho é esse, galera? Tem um barulho monstruoso dentro dessa caverna aqui. Galera, lá em cima. Calma aí, calma aí. Se eu não me engano, nesse lugar aqui a gente tem uma fenda lá em cima que a gente acabou deixando de lado no momento porque a gente tava fraco. Mas se pá, agora a gente tá forte? Vamos dar uma olhadela? Eu não lembro se é aqui mesmo não, viu? Mas a gente pode dar uma olhadinha. Olha ali. Tem até um... Olha a parada doja. Ok, vamos pegar aqui o itemzinho antes. Maravilha. Maravilha. Ok, agora a gente sobe aqui pra cima. Eu não lembro se era aqui, pessoal, mas se for a gente já vai fazer. Caramba, tem um dragão aqui, cara. Ai! Cobra. Você é louco, cara. Aí não presta pro coração das pessoas, não. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. A gente tem... Um tesouro? Mano! Lágrima de dragão adquirida. Galera do céu, esse dragão aqui, posso estar errado, mas eu acho que é o da batalha do... Do Kratos contra o Baldur, hein? Eu tenho uma leve impressão. Marotíssimo. Ó, tem um item aqui em cima também. Vamos pegar ele e depois a gente já vaza daqui. Eu vou descer tudo por aqui, pessoal. Eu não vou ir ali por fora, não. Ah, não. Eu vou aqui por fora, sim. Deixa quieto, deixa quieto. Cai no mesmo lugar, eu acho, mano. Então, eu tô só viajando aqui comigo mesmo. Faz parte. Pessoal, se vocês puderem já deixar um gostei no vídeo, mano, e compartilhar, cara. Eu agradeço demais, viu? Porque essa série, ela tá insana. Insana de boa, cara. God of War é muito bom. Até porque, cara, quanto tempo eu demorei pra jogar esse game. Eu tô zerando com vocês aqui pela primeira vez, tá? The Last of Us também é um jogo que eu nunca zerei. Eu não tinha PS4, né, mano? Então, faz parte, faz parte. Mas agora eu posso jogar os gamezinhos. Ih, vai ficar da hora pra caramba. E logo tem o PS5 chegando, hein, guys? Tá encomendado. Vamos nessa. Eu vou seguir, cara, o... O símbolo azul, né, que tá rastreando o favor. Pelo visto, é pra cá mesmo. Ó, é pra cá mesmo, galera. Da hora, da hora. Vamos nessa. Ali a gente já tinha ido, na prainha. Olha que maravilha, pessoal. Ó, aqui a gente já não tinha vindo ainda, não, hein? Vamos ativar aqui o portal místico. Maravilha. Temos o portal místico atualizado. Aqui não temos nada, porém, a gente tem aqui um dispositivo pra gente colocar a pedra dentro. Interessante. Bora, garoto. Bora aqui. Tá abrindo. Olha aí, guys. Olha aí. Vamos nessa, garotinho. Vamos nessa. Olha que cenário lindo, cara. Jogo bonitão demais. Os pássaros voando. Que coisa mais agradável. Uma cabeça dentro do barco. Você quer ficar aqui? Ok. Portaleza Nortri. Tem até mais um portal místico aqui. Guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável. Beleza, Sindri. Não pensei que te veria aqui, já que você e o Brock fizeram as pazes. Tá tudo bem? Ah, orquê. Então, por que você tá aqui? Caramba, véi. Tem uma vida ali. Aprimorar. Talismã. A gente pode aprimorar o talismã da traição. Hum, deixa quieto. Deixa quieto. A gente não tem nada pra fazer aqui com você. Você não tem nada nessa loja porcaria. Vamos nessa, pessoal. Vamos continuar. Continuar a nossa jornada. Ai, gente. Mas, garoto, você me deu uma flechada no peito. Mas, poxa. O próprio pai? Tipo, eu fico bravo com você às vezes, mas... É mesmo? Ah, às vezes sim, um pouco. Mas nunca te daria uma facada nas costas. Não. Não, só deu uma flechada pela frente, né, ô seu cotoco. Pelo amor de Deus, galera, esse garoto. Como a gente vai passar? Deve ter um jeito de abrir o portão. Talvez com a roda d'água grandona. Foi o que pensei. Ok. Galera, vamos continuar agora sim. Nossa jornada e nossa side quest, né? A gente já tem um rapazinho aqui, ó. Vai tomar ali. Pôr ele tava na cara. Caramba, você tá fortinho, hein, amiguinho? Vai pra lá. Toma isso. Fazia tempo de andar uma parada boa dessa, hein? Brutalidade infinita. Caramba, tem mais um. Que é isso? Regressada, mano. Ah, morreu? Meu Deus. Meu Deus. Olha o bugre. Impressionante mesmo, Biber. Que que foi isso, meu amigo? A bruxa caiu lá pra baixo, galera. Ela foi pra lá e veio pra cá e correu e foi pra lá. Você tá doido? Ó, a gente tem alguma coisa pra lá, ó, mano. Tem um baú ali, eu vi. Mas, vamos indo. Que diabos é isso aqui, gente? Caramba. Opa! Tem até um baúzão aqui também, ó. Não dá pra mandar pro meio aqui, não? Conseguimos. Porém, como eu entro ali agora, então? Eis a questão. Tem uma entrada por lá só. A gente não consegue ir ali agora não, eu acho, viu? Isso aqui vai rodar. Certo. Certamente vai rodar, velho. Tá, tá, beleza. Vamos indo. Temos aqui uma ponte com uma roda gigante. Ok. Vamos lá, Kratos. Só um baúzão aqui? Nada mais? Ah! Olha aí, meus amigos. Abrimos os portões, hein? Quem sabe agora abriu a parada? Foi pro saco. Fechou. Eita, galera! Passamos. Mais um itemzinho. Aqui a gente continua sem poder passar? Acredito que sim, né? Acho que é isso mesmo, né? Agora a gente passa normal lá pra lá com o barquinho. Ok. Quando você fica bravo? Quê? Como? Quando? Oh, às vezes. Quando você acha que eu não posso fazer algo, mas eu posso. É sempre fácil saber que algo... Tudo bem. Eu entendo. Sou pequeno. Onde será que aquela pedra tá? Vem pra cima! Tá atacando! Caramba! Tão topa! Tão topa! Cuidado com ele! Meu amigo! É disso que eu tô falando, mano. Esse jogo é um nível superior ao Cyberpunk, por exemplo. Você tem uma ação frenética e da hora pra caramba. Não é enjoativo. É muito bom, gente, na moral. Mas também é estilo e opinião. Opinião, né? Opinião não. É estilo de jogo. Bom, aqui nessa sala, o que temos pra fazer aqui? Temos uma pira no centro. Opa! A gente pode escalar essa paradinha, hein? Pode escalar. Vamos dar uma olhadinha? Isso aqui me parece ser algo meio que secreto. Ok, a gente dá a volta. Olha lá, ó, gente. Tem um marco de conhecimento aqui, ó. Sim. Ah, tava me perguntando sobre isso. Ok. Vamos dar uma olhadinha? Arleza Farmader. Arleza Farmader é conhecer a história brutal dessas terras. Antes do grande dilúvio, antes da desolação, homens viviam tranquilamente em Midgard. Os mortos continuavam mortos. Draugr eram raridade e o uso da magia Sager era considerado vergonhoso. Os relas Hesla Farmader seguem em costumes antigos. O valor de um homem é medido por sua habilidade com a espada. A força é nossa maior virtude. Essas terras são inclementes. Não é lugar para os fracos. Os fortes prosperaram, ou melhor, prosperarão em vida e na morte farão parte dos Enherjar, em Valhalla. Os fracos sofrerão uma existência precária, juntando-se aos demais indignos nas profundezas de Helheim. Assim é o ciclo até que chegue o Ragnarok. Que horror! Eles parecem tão amigáveis quanto um bando de Wolvers. Beleza, então. Agora sim, a gente vai descer. Maravilha! Galera, eu acho que ficou um tesouro ali para trás. Se a gente olhar nossos tesouros aqui... Onde é que eu vou mesmo? Objetivos. Mapa de tesouro. Participação nos lucros. Olha só. Trabalho para os Hesla Farmader há muito tempo, mas sempre ganho pouco. Com todos divididos entre Vandrid e seu pai. Blá, blá, blá. Eu não sei se não é na parte passada essa parada aqui, velho. Mas eu vou olhar depois, lá na volta, tá? Se não for agora, na volta a gente passa lá. Vamos derrubar essa parada? A gente também tem um itenzinho lá em cima. Temos um itenzinho aqui em cima. Maravilha! Vamos pegar, vamos coletar. Hack Silver! Atreus, comigo! Olha só, gente. Como é que... Comigo, Atreus. O que você tem que fazer aqui comigo? Vamos subir aqui na parada doida que a gente derrubou, né? Maravilha! Mais nada por aqui. Opa! Eu fiz alguma coisa ali, hein, gente? Olha que interessante. Tá, lá do outro lado, tá? Beleza. Eu tinha visto mais um negocinho pra explodir. Beleza, ó. A gente liberou um baúzinho ali, gente. Vamos ver como é que a gente pega ele agora, né? Tobe, rapaz. Que enrolation, hein? Aqui a gente tem mais alguma coisinha. Ok. Bacana. Tenzinhos. Será que esse aqui é pra seguir o caminho ou não? Deixa eu dar uma olhada pra cá só antes. Ah, eu acho que aqui é pra seguir o caminho. É. Fechou? Vamos nessa lá, pessoal. Ok. A gente vem por aqui. Maravilha. Feito, feito, feito. Bausão. Opa! Opa, opa, opa! Eu ouvi um corvo. Eu ouvi um corvo em algum lugar. Só não sei como é que eu deixo aqui embaixo, né, mano? Deve ser o caminho por lá, né? Que a gente não foi por ali ainda. Mano, eu ouvi um corvo aqui em algum lugar, pessoal. Foi meio longe. Mas eu... Opa! Ouvi de novo. Eu acho que tá pra lá, mano. Acho que a gente não consegue acessar o corvo ainda não, viu? Tá pra lá. Acho. Tá. Ó, de novo, cara. Esse pra baixo não tem nada também. Tá nada. É, guys. Eu tô ouvindo o corvo, mas eu não consigo identificar de onde ele tá. Vamos subir aqui em cima? Achei bem esquisito isso aqui. Ah, tá beleza. Tá certo, tá certo. A gente tem um caminho pra lá e temos um caminho pra cá, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem mais um baúzinho com o Hex Silver. Maravilha. Ok. E uma escama de Jormungandr também, né? Vai dar tudo certo, pessoal. Relaxa, relaxa. Tá pra cá o corvo. O que aconteceu ali? Ah, não. A gente tem que descer lá embaixo. Deixa eu virar o da Fúria aqui de novo. Quero pegar a Fúria, gente. Fechou. Onde que... Ah lá o corvo, mano. Sabia que tinha ouvido o corvinho. Ó. Nice. 43 de 51. Também temos uma paradinha lá, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma por aqui. Ali. Mais alguma. Uma ali. Melhor soltar agora essas paradas, mano. Porque é difícil de enxergar, véi. Ó lá, ó. A gente não consegue alcançar ainda. Mas tá ok. Só isso aqui já tá ótimo, na verdade, pra nós, né, mano? Agora a gente tem que descer mesmo? Hum, ali, ó, guys. Ok. Vamos nessa. Esse é o filho do... Eita! O filho do fantasma? Como você sabe? O símbolo é o mesmo... Como você sabe? O que você sabe? Ele conseguiu ser firme, mas não o suficiente. Ele foi traído. Traição gera traição. Pra mim, os outros não gostaram do jovem ter matado o pai. Ele achou que podia ser líder. Isso custou sua vida. Acho que sim. Olha só, rapaz. Nos pés dele. A pedra de amolar. Opa! Sim. Opa, opa! Conseguimos a pedra de amolar. Opa! Caramba! Meu Deus, gente! Vai, garoto! Matei o pessoal ali de cima? Ainda não. Opa! Ok, vamos pro estouro agora. Detonado. Pula lá, muchacho. O que ganhamos aqui? Uma manopla das eras estilhaçada. Deve ser bem útil. Uma relíquia muito joida, hein? De talismã. Considerada poderosa demais para ser mantida inteira. Fragmentos da sua força jazem espalhados pelos reinos. A gente pode colocar encantamento nessa relíquia aqui, nesse talismã, guys. O que pode ser que seja útil. Se a gente pensar que ela dá 8 de defesa, a gente pode fazer upgrade. E ainda pode botar um equipamento. Dá pra gente deixar lá guardadinha, que quem sabe vale a pena. Galera, conseguimos bastante coisas aqui de questão... Eu não consigo mandar a flecha ali, não? Ah, deu certo. Conseguimos bastante coisa de um viajante, né? Pra fazer o set de armadura dele. Mas uma coisa interessante, a gente tem que dar uma olhada também... É lá, ó. Tem coisa pra lá. Tem coisa ali. Tem coisa lá, mas não tá chegando ainda. Depois a gente passa lá pra ver. Ok. Inclusive é por aqui, né? A gente tem um baúzão aqui, mano. Baúzão lendário! Cinco mil e seiscentos de hexilver. É isso? Isso, vai. Vamos lá, vai. Ok. Aqui pra baixo tem alguma coisa? Não tem nada. Ali, ó. Tem um item ali. Legal itemzinho, né? Mais hexilver. A gente tá cheio de hexilver, mano. Pois bem, galera. Garotinho. Atreus, pra onde vamos agora? A gente vai vir por aqui. Opa! Desculpa, não tô pronto. Fechou? Trabalho concluído. A gente tem uns garotinhos ali, hein? Tô pronto. Ô, meu amigo. Você foi eleitecutado, carinha. Você foi eleitecutado. Então, toma. Tá achando que é quem? Fechou. Caralho, a gente tá ganhando muito hexilver aqui, galera. Jesus. Ok. Galera, eu tenho certeza que esse caminho aqui leva até aquele baú que a gente viu lá no início que eu comentei com vocês. Tipo, what the fuck is this? Sim, senhor. Ou não, né? A gente conseguiu mais um mapa do tesouro, pelo menos. Então, aqui é pra gente continuar nosso caminho. Tem um pergaminho aqui. Isso é a do filho. Aqui a gente abriu. Nossa. Tem um monte de coisa. Guys, vamos fazer o seguinte. Perdoe-me. Cheio de remorso. Estou arrependido. Vamos abrir isso aqui. Agora, a gente vai voltar. E vamos passar por aqui. O tempo cura tudo. Volte ao depósito de Fafner. Aqui, pessoal. Maravilha, hein? Que bom que deu tudo certo, gente. Eu acredito que a gente pegou tudo que tinha pra pegar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha? Dá pra gente ver? Ou não, a gente não consegue. Fortaleza Nótrea ali do lado. Favores concluídos, zero de um. A gente vai concluir. Marcos de conhecimento. Tá faltando marco de conhecimento, mano. Hum, faltou um marco de conhecimento, cara. Hum, guys. Olha só. Então, já sei, já sei, já sei. Já sei o que a gente faz aqui. Vamos pegar nosso barquinho. E a gente vai entrar nesse portão que a gente arrombou. Pode ser que tenha alguma coisa. Por aqui, né? Vamos nessa. A gente pode atracar ali. Tem um baúzão aqui. Ok. A gente pode continuar. Maravilha, guys. Maravilha. Ó, e por ali daria pra gente continuar também. Né? Tá aberto ali. Vamos já abrir esse portão. Já deixa ele abertinho. Wonderful. Poxa, tamo explorando, garoto. Cadê seu espírito de aventura? Seu vacilão. Seu vacilão. Tamo explorando. Tamo explorando. Tamo explorando. Olha aqui, gente. Ok. Mais um baúzão. Aço e escama. Tem uma coisa aqui em cima? Tem nada. Tá bem, pessoal. Acho que, né? A princípio seria isso, mano? Vamos dar continuidade por ali mesmo? Eu acho, né, galera? Eu acho. Vamos lá, garotinho. Vamos lá. O que nos espera? Só que tem que ter um mapa de tesouro aqui, né, gente? Em algum lugar aqui teria que ter um mapa de tesouro. Aonde que eu volto aqui? Olha aí, gente. É minha carreira. E se você quer ser conselheiro de reis, não dá para sair excluindo os maníacos e mesquinhos. Vocês, por acaso, acharam a... Encontramos a pedra de Amolar. Olha aí. Maravilha. Mas que manchas incomuns. Os salteadores usaram para bater no rosto de outro salteador. Ah, maravilha. Aqui, por sua ajuda. Opa, opa. Punho dos Herles of Armadour. Lendário pomo de machado. Vamos dar uma olhada nele? 2, 6 e 13. Hum. Não tem como disputar com o meu punho de Tung's Order aqui, né, do Thor. Vou testar a nova pedra de Amolar. Pode não parecer muito, mas está quase te mindo de tanta magia. Precisava de outra depois de emprestar a última para o meu irmão. Ele cuspiu nela. Pedra do Oblívio. Pedra do Oblívio. Eu nem pedi de volta. Olha o que eu comentei com vocês aqui, pessoal. Aqui, upando uma vez, a gente libera mais um espaço de encantamento e a nossa defesa aumenta para 13. A nossa defesa atual no Amuleto da Tormenta Infinita é 10. Então, aqui a gente passa em defesa e a gente poderia compensar o único que é 15 e a recada é 6 com encantamentos dentro desse talismã. É uma opção para a gente usar depois. Eu vou dar mais uma estudada porque eu não quero gastar meus itens à toa. Mas algo faltou aqui para a gente, né? Um marco de conhecimento, gente. Faltou um dos marcos de conhecimento e também aquele tesouro. Eu vou ir atrás deles agora e eu vou cortar o vídeo exatamente para o momento onde eu achar eles para a gente não ficar enrolando aqui no mesmo vídeo, ok? Beleza. Então, vamos nessa, Atreus, para mais uma pequena exploração. Primeiro emprego do Mimir. Ah, não! Não posso voltar ali, gente. Ok. Mano, eu não vou parar aqui, não. Eu vou seguir em frente no momento. Quero dar uma olhada aqui, gente. Será que dá para eu fazer alguma coisa aqui por baixo? Não rolou. Não tem muito o que fazer. A gente pode atracar o barquinho aqui só. Vamos dar uma olhadinha ali, pessoal. Nessas duas partes aqui. Será que não está por aqui dentro? Gente! Olha o que eu descobri aqui! Olha aqui, garoto. Eita, caramba! Tinha um buraco aqui no navio. Dentro daqueles mapas. Mais um mapa de tesouro, remadores de Njord. Também temos aqui o nosso marco de conhecimento. Aqui diz falso líder. Isso está escrito por toda parte. Falso líder. Opa! Essência de Raminja. O encantamento que aumenta a sorte em 13. Bacana pra caramba, guys. Olha como valeu a pena voltar. Agora, só para finalizar, a gente precisa pegar aquele tesouro lá que a gente viu que está aqui dentro, em algum lugar. Então, vamos dar uma procurada, mano. Eu só não tenho a mínima ideia de como eu volto lá pra cima, né? Ah, já sei. Já sei. A gente pega aqui. A gente dá a meia volta aqui. A gente segue pra lá, tá certo. Galera! Olha só o que eu achei aqui, mano. Aí! Agora sim, pessoal. Tinha uma parede pra gente escalar aqui. Não sei como eu não vi isso aqui antes, mano. É que fica meio escondidinho, né? Faz parte, faz parte. A gente tem aqui o Hexilverzinho e também o tesourinho pra gente cavar e pegar. Maravilha! Cinzas inexoráveis. Olha aí. Boa demais. Participação dos lucros concluído com sucesso. Guys, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, uma coisa importante pra gente fazer também é voltar lá no depósito de Fafner pra falar com o espírito, né? A gente, inclusive, tem aqui em objetivos o nosso favor. O favor lá, mano. Se eu não me engano, é o... Tempo cura tudo? Ó, diga o espírito no depósito de Fafner como seu filho morreu. Vamos rastrear e vamos diretamente pra lá. E é mais simples até a gente pegar o portal místico. Então, vamos voltar lá pra lojita pra gente fazer isso. Ah, que maravilha, pessoal. Conseguimos finalmente, hein? Demorou um tempinho aqui tentando procurar o item, mas deu certo. Rapaz, na vida de um homem chega uma época em que ele muda de nome e vai recomeçar a vida no norte. Se viver tempo suficiente pra fazer isso várias vezes, pode chegar tão longe quanto esse lugar. Quando cheguei, já conheci a reputação de Odin. Então, resolvi demonstrar meu valor, oferecendo algo que lhe apreciaria. Um poço místico de conhecimento. Ou melhor dizendo, um poço de água com cogumelos místicos. Suficientes pra um deus ter visões. Ok. Ou eu te conto essa história depois. Vamos nessa, pessoal. Vamos lá pro depósito de Fafner novamente. Cadê, cadê? Depósito de Fafner. Entrada do depósito de Fafner. Nice. Nice. A gente completa aí mais uma etapa do game. Bacana. Só senti um pouco falta de desafio, né? Meu Deus, mano. Tá, 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 tá bom. Eu vou parar, vou parar. Nesse fode isso, guys. Ok, chegamos aqui. Agora a gente tem que ir em frente. Vamos com o nosso machado na mão, né? Pra não ter perigo. Dois favores, então, nesse vídeo, hein, pessoal? Dois favores. O da pedra de Amolar, do Sindri e também o do espírito aqui, do depósito de Fafner, né? Que tava procurando o filho. Olha, os monstros retornaram. Não sabia que eles retornavam, não. Não, não, não. Não, não. Dá para carrasco. Jesus. Detonadérrimo. A gente está muito forte, gente. A gente está muito forte. Vamos nessa, garoto. Vamos nessa aqui. Nosso caminho é só em frente. Aqui, pessoal. Chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Olha aí. Isso não adianta nada agora. Como foi? Ele morreu lutando? Achamos quatro corpos perto dele. Foram decapitados. Vandred sempre deixou a espada bem afiada. Coisa que aprendeu comigo. Ele é um traidor maldito, mas... Saber que está em Valhalla me deixa tranquilo. Obrigado. Ok, galera. Ganhamos aí um estilhaço de tir. Bônus a todos os atributos. Troféu conquistado, questões pendentes. Galera, olha só que maravilha. Então, a gente conseguiu um encantamento aqui que é muito bom. Mas é muito bom. Não é pouco, não. Vamos até substituir já. Eu acredito que esse aqui... Receber dano durante ataque único reduz o dano recebido em 15%. É. Ele é bom, né? Não sei se vale a pena a gente tirar esse aqui, não. Mas eu vou tirar e depois a gente vai mudando conforme vai indo. A gente vai estudando aí nossas... Nossas paradinhas. A gente também tem esse aqui que aumenta a sorte em 13. Dá para a gente dar uma olhada, ver se não é melhor que algum outro que a gente tem. Mas, aqui ó. Estilhaço de tir. Mano, olha que maravilha, gente. Dá 6 em tudo e 10 em sorte. Ô, louco, bicho. Aí gostei de ver, aí gostei de ver. Mas, o que eu estava vendo mesmo? Eu acho que aqui, né? Quem sabe vale a pena? 4, 4. 4, 4. 4, 5, não. 3, 6. Ou 13. Eu não sei se esse... Mano, eu não sei se esse aqui não é melhor que esse que a gente está usando, cara. Bom, vou deixar assim por enquanto. Mas, é isso aí, pessoal. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante aqui para o crescimento do canal e para trazer essas séries aqui nostálgicas, entre aspas. Mas, são jogos que eu ainda não joguei e jogos que eu quero muito jogar. The Last of Us é um deles. Eu quero que ganhe votação aí nos próximos meses. Mas, é basicamente isso aí, pessoal. Se vocês curtiram, deixa o like e nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Até mais! Tchau, tchau!